No lançamento da Mi Band, eu recebi várias perguntas sobre qual versão comprar. A versão global, que é a que eu tenho, ou a versão chinesa, que costuma ser muito mais barata do que a versão global. Olá, amigos de Gradação Nerd, eu sou o Caio Lemos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar quais são as diferenças da versão global da Mi Band e também da versão chinesa. E também responder qual que vale mais a pena comprar. Então vamos para o vídeo. E antes de tudo, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo do player. E também ative o sininho para ativar as notificações para os próximos vídeos do canal. E também não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo. E como sempre, eu vou deixar aqui o melhor link para comprar a Mi Band na descrição. Tanto para quem quer importar, quanto para quem quer comprar direto no Brasil. E já partindo para o que interessa, o vídeo não vai ser tão grande assim. Na época que lançou a Mi Band, eu ia fazer um vídeo sobre as diferenças. E no final eu ia falar que não recomendava a Mi Band chinesa. Já que para deixá-la em inglês, também teria que o celular ficar em inglês. Porém, desde que a Mi Band 4 recebeu a atualização que passa ela para português. Não importa se você tem a versão global ou a versão chinesa. Porque ambas as versões no final acabam recebendo a atualização para ficar em português. Então você pode deixar o celular em português, que a Mi Band também vai ficar nessa língua. Então essa era basicamente a única diferença entre as duas versões. Então hoje você pode comprar qualquer uma das versões. Ela vai chegar, se for versão chinesa ela vai chegar em chinês. Se for versão global ela vai chegar em inglês. Mas assim que ela atualizar, você conectar no aplicativo, ela vai ficar em português. Mas aí também tem uma observação nisso tudo. Já que a Mi Band chinesa tem duas versões. Tem a versão normal, que é basicamente igual, a versão global. E tem a versão com NFC e controle de voz. E essa versão com NFC vocês podem esquecer, já que o NFC é para uso exclusivo na China. Para, por exemplo, usar com o Alipay. Ou usar para pagar um transporte público na China. E isso não pode ser usado no Brasil, infelizmente. E eu queria muito que alguém conseguisse alguma forma de usar o NFC em outros países. Talvez hackeando ela, alguma coisa do tipo. Obviamente não para pagamentos, por causa da questão da segurança. Mas para uso geral do NFC mesmo. Mas pelo que eu procurei na internet, eu não achei nada do tipo. E quanto ao design e as funcionalidades. É tudo igual. Realmente é tudo igual. Tanto que eu mesmo, quando eu cadastrei no Mi Fit, as duas Mi Band, eu tive que trocar o nome. A Mi Band chinesa eu coloquei, identificando que era chinesa. Porque chegou uma hora que eu fui trocando de pulseira, uma com a outra. E no final eu já não sabia qual era qual. Então eu simplesmente conectei no aplicativo e vi qual era que estava funcionando. Então é isso. O vídeo foi bem curto. Mas é que essa é uma pergunta recorrente que eu recebo aqui no canal. Porque eu sei que a Mi Band chinesa, ela costuma ser muito mais barata do que a versão global. Então eu acredito que esse vídeo acaba sendo útil. Já que se eu fosse comprar, eu ia ficar meio que na dúvida de qual que valia mais a pena. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aqui embaixo em gostei. Se inscreve no canal se vocês não estão inscritos. Eu vou deixar, obviamente, o link na descrição para comprar a Mi Band. Tanto para importar, quanto para comprar diretamente no Brasil. E as minhas redes sociais vão estar aqui na tela. E o meu Instagram também. Me sigam lá, porque eu sempre posto as coisas que chego aqui em casa primeiro lá. E é isso. Eu acho que vejo vocês na próxima. Fiquem bem e fui.